O 2M, o 2M, o 2M ritmado, manda pra ela Cara, você viu a nova que é Bruna Alessor? Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você voar Se for pra ser assim, demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar com que bate a pular Pra pilotar só sendo louco Caprichoso, cuidadoso, me amoroso Se me amorou, estudioso, atencioso Quebrou, corajoso, companheiro verdadeiro Os ponteiros sem receio Se precisa, perigoso Faz o almoço Sete a mesa e beija o meu computador Pra cerveja depois me beija de novo Lava a louça, paga e assiste o meu fogo Jogando o meu jogo Ai, ai, que homem gostoso Ai, ai, que homem gostoso Ai, ai, que homem gostoso Vem que vem, quero de novo Ai, ai, que homem gostoso Ai, ai, que homem gostoso Ai, que homem gostoso Vem que vem, quero de novo DJ Provinador 4, ele é DJ 2M, entrando tudo. O 2M, 2M, 2M ritmado, manda pra ela. Cara, dia nova que eu não sou. Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar. Quem sabe eu te vou vir lá em Salvador. No carnaval quando você voar. Se for pra ser assim, demorou. Minha nave voa por tanto lugar. Seu coração é meu aeroporto. Pra viajar tem que passar por lá. Pra pilotar só sendo seu pro. Capixou! Cuidadoso e amoroso, sempre amoroso. Estudioso, atencioso, corajoso. Companheiro verdadeiro, escuteiro. Sem receio, se precisa. Perigoso, faz o almoço. Espeta a mesa e beija o meu computor. Pra cerveja depois me deixa de novo. Arranou, se caga e acende o meu fogo. Jogando o meu jogo. Música A CIDADE NO BRASIL